Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu benzinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor ninguém pode roubar Mãos e os Brasil! Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu benzinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Querem acabar um amor tão bonito Ninguém me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar E vamos amar por um monte de vez Oh menina lá do interior Pra você canto esta canção Se quiser eu lhe dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior, menina do interior Você é a coisa mais linda e é tão pura como a flor Menina do interior, menina do interior Você é a coisa mais linda e é tão pura como a flor Meu amor Oh menina lá do interior Pra você canto esta canção Se quiser eu lhe dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior, menina do interior Você é a coisa mais linda e é tão pura como a flor Menina do interior, menina do interior Você é a coisa mais linda e é tão pura como a flor Meu amor Quem vai然 estender o interior Ai que lheії Manina do interior Parei que você tem o suo coração Você é a coisa mais linda e é tão pura como a flor E tem o seu coração A casa mais linda e é tão pura como a flor Valume pavelas Mas você irá e amanhã O chamar de familias